Fui dançar no forró em brejo velho É bom dia, se a polícia chega, quer que nós faz Se mete o pau e ninguém vai Já era madrugada, apareceu Do sereno um soldado e ouviu Pra chamar o delega dele, correu E todo batalhão se uniu A polícia já se aproximava Do som que está lá dentro, olhou Mas de muita sorte do que chegava Foi aí que a candida mudou Se a polícia chega, quer que nós faz Se o cabelo voltou, se vai mais Se a polícia chega, quer que nós faz Se o cabelo voltou, se vai mais Se a polícia chega, quer que nós faz Se o cabelo voltou, se vai mais Se a polícia chega, quer que nós faz Se o cabelo voltou, se vai mais Já era madrugada, apareceu Nos teremos torta de ódio Pra chamar o delegado, ele correu E todo o vasalhão se uniu A polícia já se aproximava O foguista lá dentro olhou Mas de que tá só, a luz que chegava Foi aí que a campira mudou E a polícia chega até que nós faz E o café poupou, se vai mais E a polícia chega até que nós faz E a polícia chega até que nós faz Se mede o pau e ninguém vai E a polícia chega até que nós faz Se mede o pau e ninguém vai E a polícia chega até que nós faz